Olha lá, foi dada a largada, o bondinho tá vindo, meti marcha no bondinho Tá subindo a ladeira Seis e meia, né? Daí já pode subir? Ou só sete horas? Fala oi brother, valeu em O bondinho tá descendo, vai pegar mais passageiro Olha o barranco que é aqui, ó São dois bondinhos, um aqui Depois na escadaria tem outro Tem gente que prefere subir andando ou de joelho A escadaria São 360 degraus E aí Tchau 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 e aí o pai vai sair dessa e aí tá dois cobrados nós fez uma mudança na casa da minha irmã morava em outra cidade né 50 quilômetros de São Paulo e aí ele ficou não podia fazer nada pegar peso nenhuma daí ficou brava da minha mãe fica na cama e eu tenho depressão tem gente pergunta o que que aconteceu o que que acontece não dá para explicar é se você tentar explicar daí ninguém tem nem a pessoa que tem não entende a minha irmã tem a minha mãe ela começou quando ela perdeu um cachorro dela para a mágoa de sachão é psicológico é mas nem sempre é psicológico Mas tu trata, né? Não, parei de tomar um remédio Deve eu ficar preso dentro de casa E agar Mas tem que tratar Tem que pegar um terapeuta O terapeuta vai te ajudar muito A tia da minha mãe teve Minha mãe tem Minha mãe tem 44 anos já que ela tem Caraca Parece que tá querendo de tarde É, eu acho que é Igual câncer, né? Pressão alta de hereditário Tá na... Nas células Desde 1635 Meu amigo, é alta, hein? Ainda bem que eu não me aventurei a subir a ver essa escada aí, mano Mas ela é baixinha Ah, mas eu não tô com esse pique, não, mano Tô com esse fôlego tanto assim, não Pra lá é o quê? Ali é bom sucesso Ah, bom Essa comunidade aqui, onde nós estamos, é Meritivo Meritivo, vou ir lá em bom sucesso depois Bom sucesso, começa depois desses prédios aí Aí começa já bom sucesso É beira lá, linha amarela, né? É Tá quase... Aí, ali a gente fica com os teleféritos Tá vendo que eles morreram? Ah, parou tudo, né? Cargou tudo, é, acabou Dá um gelinho olhando pra lá Vou lá pra cá, querendo Tá chegando É santuário da penha, né? Agora é basílica, santuário da nossa senhora da penha Antigamente era só santuário Agora ela ganhou esse prêmio de basílica É bonita Agora ela é uma basílica Ela é, por dentro ela é linda É o gato Esse gato dando molho aí, os cachorros vão passar e derrota Eu vi um bem lá embaixo, né? Acho que tem muito gato E aí E aí Somente saída Mas não vou nem entrar Ah, bonita Olha Vamos fazer um 360 aqui fora Olha lá, Rio de Janeiro Continua linda Dá pra construir umas casas aí Nesse espaço vazio Como é bonito A arquitetura Rio de Janeiro pra lá Tem esse Redentor lá Vamos lá Vamos aí Eu acho que deu um trabalho Pra construir esse negócio aqui Aqui no morro Aqui é bonito Sacristia Sacristia Nós vamos ficar por aqui Inscreve aí Inscreve aí no canal Simão360 Deixa um like Aperta nas letras vermelhas aí Do lado tem um sininho Você aperta Põe todos Quando chegar o vídeo novo Vai notificar aí Vou mostrar pra vocês Tudo de bom Tudo de bom E aí E aí E aí